A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Janko, no, presta uns nico, boli moza. Zanjamo. ... ... ... ... ... ... Jano, você é um pouco de nada. Não é nada, eu não vou. Eu não vou fazer nada. Você é um pouco de nada. Eu vou continuar essa disciplina. Vítiazão está Jano.